Oi ai ai vamos jogar mais um aqui daqui a pouco eu tô indo para lá se a ruiva já tá lá e tem uma outra menina que ela tem uns é os fardos vai para lá também é quem mais pode ir para lá para aqui né é E aí E aí E aí e mais o deduzonado amorante não vai que joga essa dúvida Ah eu não lembro o nome dela mas eu lembro do Arino que morreu mas ela não lembra não é a Nani se caril fern a priha a Nani Edu Zonardo KKKKKKK Edu Zonardo Prira Ela não faz mais live Ela tá só jogando Agora ela só tá no Multiverso No Multiverso não Metaverso Só no GTARP Ah né Quem sou eu pra falar alguma coisa E caramba Vai levar topado na cabeça agora Nossa Não vou passar Não vou passar Beleza Eita de novo Eu só queria um emprego cara Eu só queria um emprego cara Meio sei lá Desesperado Entendeu Mas Edu Zonardo Que foda Edu Zonardo Teve um cara Teve um cara que ficou brigando com ela lá Uma priha Vai mais live Ah com a Nani Nani Eu já conheço Eu já conheço já Sei que é um maluco Ele ficava na minha live Na The Live Também É um Zé Aí eu falei Mano Eu acho que ele brigou Com a Alessandra No dia Chamou ela de não sei o que Aí eu falei Mano Você já tá perdendo a razão Aí ele Puxou as pitangas pros outros Falei 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 Aí ele Não veio mais na minha live Ficou na live da Nani Aí quando eu Ficou na live da Nani Ele não Não fala Eu hein Como esquisito A cabeçada Volta aqui Cara Não vou passar de novo Não é possível Não Não Vamos tentar de novo Eduzonado KKKKK Tentando de novo Eduzonado Paulo vai ver a ruiva Todos os dias KKKKK Não Sou um menino de Jesus Vou ver a ruiva Todos os dias Não Não Que isso Eu sei que ela tinha Parado de fazer Porque o próprio Tweet me indicava Ela Onde o maluco Já tá ali na frente Isso 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.